O banco O banco está aberto? O banco pela internet Esse serviço está disponível no banco pela internet Dinheiro Nós podemos pagar em dinheiro O caixa eletrônico Parece que alguém tem que ir ao caixa eletrônico O caixa do banco O caixa do banco me aconselhou a preencher o formulário O gerente do banco O gerente do banco Eu tenho uma reunião com o gerente do banco Para discutir um empréstimo Os juros A taxa de juros desse empréstimo é muito alta O saldo devedor Você possui limite de crédito para saldo devedor na sua conta corrente? Você possui limite de crédito para saldo devedor na sua conta corrente? Conta corrente Eu abri uma conta corrente para minha filha Conta poupança Gostaria de abrir uma poupança Gostaria de abrir uma poupança O extrato bancário Você receberá seu extrato bancário mensal pelo correio Cobrar O banco me cobrou dois euros para sacar dinheiro deste caixa automático O banco me cobrou dois euros para sacar dinheiro deste caixa automático A agência A agência Qual é o código da sua agência? 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 O cartão de débito Debit card Debit card Debit card Posso usar o cartão de débito para pagar via internet? Can I use the debit card to pay via the internet? O cartão de crédito Credit card Credit card Credit card Qual é o limite do seu cartão de crédito? What is the limit on your credit card? What is the limit on your credit card? What is the limit on your credit card? O empréstimo Loan 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 Eu gostaria de pegar um empréstimo para comprar um carro, por favor I would like to take out a loan to buy a car, please I would like to take out a loan to buy a car, please I would like to take out a loan to buy a car, please A senha A senha do seu novo cartão será enviada pelo correio. A assessoria financeira O escritório de assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações. A assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações. A assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações. A assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações. A assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações. A assessoria financeira pode lhe aconselhar na compra de títulos e ações.